Fala aí rapaziada, um super vídeo aí pra galera. Primeiramente quero mandar um abraço pra todos os inscritos aí, tá? Espero que tenham gostado dos nossos vídeos. Galera, então eu vou demonstrando aqui agora, tá? Pressão, aqui pra você ver que é nada de treta. O efeito dos graves na televisão. Como é que vai piscar aqui, vai dar interferência na televisão, tá? É, eu tenho o Nita MX9, tá? O SH2000 que tá logo aqui, tá? Eu pus ele, cheguei ele pra cá. O 9960 que tá mais afastado aqui, beleza? Então vamos lá galera. É, todos os três tocando a mesma música, beleza? No volume máximo, SH2000 Z Groove ativado, beleza? E o 9960 com Bass Blast ativado, beleza? Vocês vão perceber lá na hora de clicar na televisão, você vai ver que até lá mostra se o aparelho realmente é fraco ou se ele é forte, beleza? É, só lembrando aí, teve um rapaz no YouTube aí que confessou aí que o aparelho melhor que ele tem lá de grave é o SH2000, né? SH2000, isso aqui, ó. Tá? Então se pôr isso aqui, se pôr o Nito lá no barraco dele lá, não arranca as telhas não, arranca os pau, arranca a parede inteira, esporte que é barraco lá tudo, entendeu? Então por isso que eu falo que ele não conhece grave. Então vamos lá galera, tô soltando aqui, ó, pra vocês verem a diferença lá na televisão, ó, a televisão que vai falar, beleza? Essa música aqui, ó, ó, vamos lá, volume máximo. Música Música Ah, 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 tá desenhando eu Sem vida trompa e cada vez O que é só que eu me quero mais Lembre de ver que é pra você O amor que se calou Sem piensin' ao seu mar Não vou me dar pra mim Eu não vou me dar pra você 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 Beleza galera? Lembrando que ele está mais longe aqui Está o SH2000 e o NX9 está centralizado com a estante Está na mesma distância Agora vamos lá, SH2000 Só para vocês verem Tchau Tchau Beleza galera? Agora vamos ver lá no nitro Será mesmo que ele tenha subgrave Será que ele é fraco? Será que ele toca forte? Vamos ver aqui então Saltando a mesa da música aqui No nitraço Vamos lá Volume máximo Deixa eu aumentar aqui Tchau 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 Vai arrancar a telha não, galera. Vai arrancar o telhado inteiro, madeira. Arrancar a parede. Entendeu? Olha lá, a diferença de novo do nitrão. Presta atenção lá na televisão, galera. Presta atenção lá. Vamos aumentar devagarinho aqui. Olha lá, galera. Nossa senhora. Tá vendo, galera? Então a verdade a gente mostra assim. Enquanto a gente trabalha na verdade, a gente incomoda mesmo. Mais um vídeo do Nitro incomodando aí. Entendeu? Agora é o seguinte. Eu quero que ele faça o vídeo lá, do aparelho dele lá, que ele acha que é profissional, desligando o telefone do amigo dele. A gente tá esperando esse vídeo. O telefone, o som dele, com caixa de madeirinha de galinheiro, desligando o aparelho celular do amigo dele. Outra. Dando interferência na rede celular. Arrancando o telhado lá da vizinha dele, que ele manipulou. Entendeu? Não se esqueça, gente. Não se esqueça. Não vamos esquecer isso. Faz o vídeo aí, ô chimpanzé reumático. Do seu telefone aí, desligando o aparelho do seu amigo. E ó, não que se esqueça. Se pôr o Nitro no seu barraco, vai arrancar parede, porta, janela. Vai que é mais essas tranqueiras aí e tudo. Tá? Forte abraço. Valeu. Tchau.